Entrei no barco da saudade Estou navegando em alto mar Eu avisto muito longe A praia da felicidade No santo porto, no mar da vida Eu preciso ali chegar Quando penso que estou sozinho Vejo Jesus caminhar no mar No mar da vida tem muita tristeza Tem a luta e a perseguição Mas Jesus vem caminhando Sobre as águas com a solução No mar da vida tem muita tristeza Tem a luta e perseguição Eu te convido para vir comigo O santo porto da felicidade Tem alegria e emoção Mas pra chegar tem que ser sincero É limpo de coração Do santo porto da felicidade Eu almejo um dia lá chegar Vou atravessando o mar da saudade Se Deus quiser um dia eu chego lá Vou atravessando o mar da saudade Se Deus quiser um dia eu chego lá Se Deus quiser um dia eu chego lá E te convido para vir comigo Se Deus quiser um dia eu chego lá Alsoネos é makan e odeia eu chego lá Me dá um dia eu chego lá Obrigado.